Fala aí galera, tá? Tudo, sou você, voltando aqui com o gameplay de HapStone. Vamos continuar aqui fazendo stand-up na temporada 35 de Ranked. E tá na hora de fazer aqui um Paladin, Dragon Paladin. E essa lista é do Colento, vou botar aí na tela pra vocês. E vamos ver se a gente consegue ganhar com esse negócio aqui. Vamos ver. É porque Dragon Paladin é Tier 5. Lá embaixo, entre os decks. Mas pelo menos ele tem Tier. Tem uns que não tá nem considerado. Então vamos lá, vamos ver o que é possível fazer com isso aqui. Lembrando que eu tô... Quando isso aqui vem entrando já vai estar um pouco mais pra frente no mês. Mas eu tô gravando isso aqui no início da temporada, tá? Só pra avisar, né? Que eu já deve entrar lá. Não lembro que dia... Não sei ainda que dia que vai entrar aqui que eu tô gravando, mas eu tô gravando isso aqui. No dia 2. Segura só a defensor, porque não tá rolando zoom, né? Fiquei com a mão mais lenta. Porque o... Contrabandista, tá pra bufar... É, não sei. Tem que brincar mais com o deck pra... Pegar as manhas. Filtrador. Esse filtrador tá aqui, acredito, pra matar o piratinha 3-2. Quer dizer, aqui é um 2 e fica 3-2. Então contra o Warlock não vou fazer. Aí só falta ser um... Um zoom e o cara botar o 3-2. Não, não é um zoom. Como eu imaginei, não é um zoom. Então vamos fazer poder-herói e passar. A gente vai ter que ter um grande valor... Do deck aqui. O lance que o valor que a gente pega é com aqueles buffs. É, se eu jogo um fora, é porque eu tava vendo que eu tava pegando a mão melhorzinha. Mas não aconteceu. Por enquanto, nossa mão tá, ó... Uma bosta. Nem vou botar esse infiltrador pra não passar vergonha. Deixar ela, né, por enquanto, tá assim. Ele deve estar pensando que a gente ia morro-loucura, alguma coisa do tipo. Então daqui a pouco ele vai vir pra... Daqui a pouco ele vai começar a querer agressivar. Ou isso. Deixa eu apanhar um pouco aqui. Um de dano. Oito cartas. A gente tem seis. Nem tá... Então vai dar um tap na marota ali. Essa sérpiva... Essa sérpiva... Duas na mão. Hum. Acho que eu não vou fazer isso aqui nesse negócio, não. Vou... Revelar um dra... Isso aqui o cara vai entender nada. O que que é da faca? É, isso aí mesmo. A gente só tem isso, né? De dano direto. Então... Não achei que valia a pena... Coisar ali. Hum, hum, hum... Argos não dá pra finalizar. O que eu posso fazer? Se eu botar isso aqui, ele vai bater felizão. Seguir as regras. Seguir as regras e botar isso aqui, isso aqui... Já dar um dano ali e tomar um tech control mental. Provavelmente isso. Ou um Hellfire. Tem duas cartas na mesa, já tem o valor. Legal. Mas novamente não queria fazer isso. Tipo, bater aqui com... 4 barra 5. Vai tomar, ficar com 1 de vida. E botar isso aqui, pá. Ia ser estranho. Botei aqui pra ver se finaliza alguma coisa. Se ele não limpa a borra. Se ele não tiver essa opção. Esse 2, 1 ajuda a finalizar alguma coisa. É, olha lá, o Hellfire pelo visto. Tá indo face, face, Hellfolding, inferno. Não, Shadow Flame. Ok. Então isso aqui vai ser bom. Colocamos nosso imperador, que não é o imperador. Ele tem que matar. Situação atual. O cara tem que matar isso aqui. Mas é só mandar uma, acho. A maceta aqui sombria e já vai. Imperador é 5,5. Esse aqui também custa menos, né? Direto de casacos. Ah, vou usar um pra poder... Botar algo maiozinho na borde. Outra opção seria usar argos pra trocar a linha. Ou fazer isso aqui, já puxar alguma coisa. Lembrando que eu tenho que ficar de olho nisso aqui, né? Só tô com um dragão na mão. 4,7 é bem... Parrudinho. Sendo que dá pra botar ele maior ainda. Sofá, descartou. Sofá, descartou. Vai lá essas coisas que descartou. Colocar minha fé na luz. E aí eu vou trocar a cola ali. O que eu sei desse fã ali? Pode pingar ou pode coisa... Eu achei que ia pensar até pegar o de druida, né? Porque teria a cabeçada e pá. Mas isso aqui me dá mais flexibilidade pra depois. Embora eu não ganhe vida no processo, né? Ó, sifão. Então, por ele ter matado aí... Aí a gente vai fazer diferente. Cinco... Sete... É, dá pra fazer as brincadeiras todas. Sete barra seis, quatro barra três... Isso aqui já é... Não é complicado isso aí. Já que ele gastou o sifão... Já que ele gastou o sifão... E já foi o Shadow Flame também. Tem a espiral, né? Estou pensando. Tem dezesseis de dano já, né? Tem dezesseis de dano já, né? Dezesseis, dezessete... Dezenove... De dano. Tem dezesseis de dano já, né? Tem dezesseis de dano. Tem dezesseis de dano já, né? Tem dezesseis de dano. Isso aqui não pode ser alvo, então tem que ser espiral. Então vai fazer o reino. Mas quanto de dano tem nessa mão, Thiago? Quanto de dano nós temos? 12, 17, 23, 24. Nossa, tem muito dano. Tô com medo de fazer isso, tomar um tec control mental e levar isso aqui. Mas eu também não quero deixar subir para facilitar um Shadow Flame. Ele está... Vamos lá. Temos que driblar o mais control tech aqui. Ele como que dribla? Torce. Torce para ele não ter. Está certo que mesmo ele tem, tem duas que não ajudam muita coisa. Levar esse daqui, isso aqui não ajuda muita coisa para ele. Está gigante, mas não tem liderança. O que é isso? O que é isso? Rage Quit? Terreno não funciona se você não se livrar da borde do oponente, amigo. Porque aí depois ele te dá o dano todo de volta. Pelo visto foi o caso. Pelo visto foi o caso. Então a gente brinca, né? Fazer aqui... Fazer aqui... Aí... Isso aqui... Fazer aqui... Vingar... Bater aqui... Aí agora a gente bate com esse. Já que ele ficou ali, estava de zoeira. Caraca, mas falar em zoeira, essa partida demorou pra caramba. Acho que eu vou meter uma partida de bônus e já é, galera. Hum... Cara, eu controlo o tempo que começou outra aqui. E principalmente, né? Porque eu... Essa semana o Erico anda... Pior que o normal. Que eu estou gripado junto. Cadê o... O que que eu estava jogando? A Gugu falar dinheiro. Então... Tem que fazer pausas que a minha voz não aguenta. Ele já está arranhando aqui a garganta. Então... Está aqui a lista, como falei, do colento. Bem interessante o esquema de ter os buffs, né? Junto com os dragões. Só que a gente não ter nem igualdade, nem consagração. Me sinto pelado jogando com... É um paladino que não é... Face, né? Tá, você até é agro. Porque tem os elementos dos agros, mas não é o agro rápido. É um mid-range. Os paladinos aqui é um mid-range quase control, cara. Porque ele é lento, né? Então... Não ter igualdade, nem consagração. Nenhum dos dois é... Me sinto meio pelado. Mas funcionou. Beleza. Não vai ser o deck que você vai atropelar todo mundo. Mas não é que se você quiser... Estou afim de jogar de paladino e... Não quero jogar de murloc. É, né? Uma loucura. Então tem aqui essa opção aqui. Eu achei interessante. Tá ok? Bom, galera. Então esse vídeo vai ficar por aqui, mas não vai. Aqui embaixo na descrição tem minhas redes sociais. Meu Facebook, meu Twitter, meu Instagram. E tem também várias playlists aqui de Hapstone. Tem uma lenda que eu fiz. Apertura de pacotes. Meu guia de Hapstone. Que é o tutorial que eu vou desde... E... Aqui embaixo na descrição tem essas playlists todas. Mas se você entrar no canal quando acabar o vídeo. Tem várias playlists lá. Tem os últimos vídeos para você ver se não perdeu algum. Porque você sempre acaba perdendo um vídeo ou outro. E rolando para baixo tem as playlists de Hapstone. E mais abaixo as playlists dos outros jogos do canal atual. E mais abaixo ainda dos jogos antigos do canal. Tá ok? Então é isso, galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no Deão Games. E fui! O que mais me chamou a atenção é só ter um desvínculo de virtuador Asa Negra. Isso me chamou muita atenção. Não tem dragão. Mas isso aqui... Então... Bom, vou segurar. Aqui a gente compra o dragão. Compramos o desvirtuador de Asa Negra. É, a gente tem aí. A gente bufa tudo. Dragão, boa. Ele botou o buff junto com os dragões. É o esquema. Só pingou. Eu vou fazer isso aqui 2-2 ao invés de fazer com isso. Ainda mais que a gente pegou o outro ali. O que acontece? Nossa, esses bichos estão muito grandes, cara. Vai dizer que é um... Pô, compramos isso agora. Feels bad, né? Vai dizer que é um Freezy Maze. Com o Freezy Maze a gente tá muito ferrado. Tipo, não tem igualdade nesse negócio aqui, né? Não tem. Zero igualdade. Parece um Freezy Maze. Parece um Freezy Maze. Parece ser um Freezy Maze. Parece ser um Freezy Maze. Agora tem outro dragão. Se eu tomar Nossa, eu vou ficar muito puto Porque isso aqui não é no próximo turno Nesse não dá Prolinova Mas a Goreiro não tem a resposta Nesse turno Beleza, não tomei E aqui o desespero pra matar isso Que bufa todo turno Bufa todo turno Não é aquele desespero Olha o tamanho que tá isso aqui Vixi Bom, isso aqui Nossa, é muito grande Bom, isso aqui vai acontecer 14 Já bota isso aqui Isso aqui eu acho que a gente quer Bufa, mas não tá meio dano ainda Não, fazê esse dragão aqui Olha o tamanho Oito A bicha é absurda É um gigante Ele já tem que resolver Com o sexto turno Ele já tem que Esse aqui ó Esse aqui tem que ficar muito bem guardado E não A gente não tem A gente não tem outro dragão Olha o problema Que eu acabei de fazer Eu preciso ter outro dragão Eu devia ter feito isso aqui na cara Que eu queria gastar Guardar isso pra alguma remoção Já botou esse bloco ali Porque o medo é real Tá bom, né? Não Pacto Tarkano Ah, é um Reno Não é um coisa É um Reno Hum Falta um de dano aqui Opções Opções Se for um Ice Block É, que você tem como dar o dano Eu sei Eu tenho como dar o dano Eu não sei se eu deixo com um de vidro Tipo, papai E ativo assim Só que eu vou perder A opção de Matar ele Face direto É, mas não tem muita jogada não Vai ter que ser isso mesmo Acionou o bloco Eu queria ter isso aqui como recurso Pra poder Mas não tá com Reno na mão Então, meu amigo Como é que você vai fazer Pra lidar com isso aí Jogado Bem jogado Já começamos Os bichos ficam muito violentos Eu agora entendi Por que eu uso esses buffs todos